Música Nos dias 28 e 29, terça e quarta-feira, a Prefeitura de Poço Dantas promoveu a tradicional festa de São Pedro, evento de grande importância para a cultura e a religiosidade do município. O ponto alto do tradicional evento são os shows que acontecem nos dias 28 e 29, mas as celebrações de São Pedro começam bem antes, com a realização de festas juninas e competições esportivas em várias escolas e comunidades do município. Música Na edição deste ano da festa de São Pedro de Poço Dantas, a Prefeitura promoveu o torneio de futebol e shows no distrito de Tanques e na cidade, todos de graça em praça pública, atraindo um grande público de todas as partes da região. A missa, que ocorre no começo da noite, mantém a tradição das celebrações religiosas da data. Em seguida, acontecem os shows, que neste ano ficaram por conta de Fábio Carvalho e Encanto Forrozeiro, Ceguinho dos Teclados, Júnior Viana, Banda Os Garotos e Fernando Farias e Pegada do Vaqueiro. Música Já fizemos São João da escola Rosa Dias, já fizemos da escola Francisco Evangelho, Francisco Ferreiras, com a banda lá, e Bande Peixê, já fizemos São João da creche, e hoje nós estamos aqui no grande São João, São Pedro de Tanques. Torneio o dia todo de futebol, recepção da minha casa aqui em Tanques, com todos os amigos de todo o município, políticos, amigos e colegionários. Já é tradição, aqui você pode observar a grande multidão aqui em Tanques, com a presença de Fernando Farias, de Ceguinho dos Teclados, todos os amigos nossos do município aqui, hoje, as nossas finanças, ela é uma das melhores da região. Pagando todos os funcionários efetivos, cargos funcionários, contratados em dias e prestadores de serviço. 90% ou 99% estão em dias e para a nossa alegria e poder brincar o São João e o São Pedro, o União do Boço, nossos funcionários em dias, é isso que nós queremos. Está tudo aqui na Fé de São Pedro, vereadores, presentes, as autoridades presentes, eu estou aqui, estamos dando suporte a nossa festa, a nossa população de Tanques, é minha terra, está sempre aqui, pessoal carente, pessoal bom, então nós estamos dando suporte a esse pessoal. A grande festa aqui no distrito de Tanques é uma tradição do São Pedro de Poços de Tanques, começando no distrito de Tanques e encerrando a cidade de Poços de Tanques com a grande festa. Então, prefeito Dedé, toda a sua equipe, nossos vereadores, nossos secretários, nosso povo em geral, estamos para dentro. A barra de hoje está boa, a gente está junto, trabalhando, e junto, ajudando, agradecendo a vocês da imprensa, do Diário do Sertão e tudo que estiver pronto para a gente ajudar, está pronto para ajudar o município de Poços de Tanques. Quero aqui agradecer a presença de todo mundo aqui presente, porque quer dizer que aqui é um São Pedro tradicional, que nunca, sempre está lotado de gente. Quero aqui também, parabéns ao nosso prefeito, por meio de tantas dificuldades, fazendo um grande São Pedro, para o nosso povo aqui do Distrito de Poços de Tanques, que nunca deixou de cumprir com suas obrigações, e sempre, e sempre com todas as dificuldades, sempre tirou o meio para ganhar as festas, que é uma festa que o povo sempre gosta aqui em nosso distrito. Eu quero parabenizar aqui o prefeito Dedé do Sertão. Esse é o São Pedro tradicional, essa tradição aqui é muito importante, é uma área de lazer para que essas pessoas possam se divertir. Nesse momento, tanto no Ceará como na Paraíba, em muitos lugares tem festa que não é em praça pública, mas aqui com esse prefeito, está dando essa oportunidade para que as pessoas possam se divertir aqui. É muito importante, quero parabenizar, e parabenizar também vocês da imprensa, porque vocês levam até a nossa população, isso é importante. Tanques hoje faz o seu tradicional São Pedro, dia 28, dia da Padroeira, e a Prefeitura Municipal, através do prefeito Dedé, também faz o seu tradicional São Pedro, em Praça Pública, já é tradicional, dia 28, em Poço Danda, 28 de junho, e por isso mesmo, essa festa está muito prestigiada, por isso mesmo, nós estamos aqui, Pedro, prestigiando ao lado do prefeito Dedé, ao lado das lideranças políticas, nossos vereadores, porque já se tornou-se uma tradição, uma tradição que dá continuidade do governo Dedé, e com certeza se torna sim uma festa folclórica no nosso município. Música Tchau, tchau.